Música Na verdade a gente não candidata, a gente é o dom, é gostar e fui praticamente mandado para aqui pela Igreja Católica, a Catedral através do bispo Dom Helio Gonçalves Heleno e ele era, hoje é o Dom Emanuel e eu falei e disse para ele assim, Dom Helio, eu aposentei, eu quero descansar você não vai descansar, você vai para lá, lá está precisando de você Olha, eu comecei a prestar um tipo de serviço voluntariado aqui, foi em 2009 até porque a minha sogra, não é segredo para ninguém, ela é coordenadora aqui do Movis e ela está aqui desde que fundou e eu acho assim, eu me identifiquei com a luta deles aqui achei bonito, sempre tive vontade de estar ajudando alguém da minha maneira até onde eu pudesse ir então comecei a vir aqui, eles começaram a participar da barraquinha na porta da catedral para poder agriar algum recurso e a gente ia para lá ajudar então foi por aí que começou aí veio a eleição em setembro de 2009 para casa então nós resolvemos montar uma chapa, eu e o Sr. João Rocha e o Sr. Orlando e nós então conseguimos, fomos eleitos na Assembleia e começamos então uma nova administração Três meses eu trabalhei, quatro meses eu trabalhei voluntária que foi para começar então filho pequeno, minha menina devia ter mais ou menos uns sete anos para oito anos inclusive foi a doutora imaculada mas a doutora Biba é quem me convidou para vir eu ajudei desde as primeiras cartinhas pedindo ajuda para a gente montar a instituição foi entregue pelas minhas mãos e com muito carinho e estou até hoje para o que der e vier pensei, dormi pouco, preocupado se ia dar conta ou não mas depois que eu cheguei aqui aí eu passei a gostar mesmo e é um desafio é muito difícil mas não é impossível desde que você goste e tenha uma boa vontade então em falta da cozinheira eu vou para a cozinha não tem problema vou dar banho em criança que chega e vou costurar roupa vou cortar roupa para embanhar o que dá para me fazer na casa eu estou disposta quando nós chegamos aqui o Moviso já funciona bem graças a Deus ele já tinha uma rotina e a nossa intenção era só dar continuidade e melhorar no que fosse possível então nós já fizemos muita coisa a gente já conseguiu melhorar a sala de atendimento que antes era lá nos fundos aí nós passamos ela para esta sala aqui e a gente melhorou a rotatividade do papel a gente conseguiu convênios junto ao município conseguimos doações junto aos servas de geladeiras e outras coisas então assim a gente já vai melhorando dando um melhor movimento aí na casa fizemos essa pequena reforma aí agora que ficou muito bom assim um espaço melhor para a gente atendê-lo que antes era nos fundos lá era mais difícil então essa nova diretoria está trabalhando muito graças a Deus a entidade hoje ela possui os três títulos de utilidade pública ela tem títulos de utilidade pública municipal estadual e federal nós temos o cadastro nos conselhos tanto municipal, estadual, federal conselho de assistência social nós temos a documentação da nossa sede nós temos os nossos estatutos registrados então nós estamos em dia graças a Deus isso aí nós temos muito orgulho de dizer a casa funciona dentro da legalidade olha, para mim mudou 99% porque as doações que vinham para aqui a gente carregava nas costas ia com o seletor de papel junto e ia buscar eu muitas vezes entrei dentro do ônibus a circular aqui no centro da cidade buscando doação no seu José Coutinho não sei se vocês conhecem Feijão as pessoas me ajudavam botavam na circular a gente descia lá perto então de lá já chamavam o outro para ajudar essas doações e entrava dentro da casa nunca deixei perder uma doação aqui para o Moviso que as pessoas ligam se tiver carro nós buscam se não tiver nós buscam si mesmo peço qualquer um aqui na rua e que dê a gente uma força e nós vamos lá e pega aqui é preciso material humano voluntários principalmente doadores esses doadores são importantes e outra coisa que eu vou te dizer tem doadores anônimos que não ficamos sabendo quem é esse frio que nós atravessamos aí 50 cobertores é 10 cobertores todo a gente pede vai nas casas faz uma cartinha pedindo roupa é muita roupa vocês vão ter oportunidade de ver nossa dispensa não falta nada de comida comida boa de primeira não é resto não comida do dia eu faço questão o trabalho voluntário ele não pode ser eliminado porque se a casa existe é devido aos voluntários nós temos vários voluntários que trabalham os membros da diretoria são voluntários porque eles não recebem o nosso estatuto é uma entidade civil sem fins lucrativos nós temos várias pessoas que vem aqui durante a semana dar uma ajuda aqui para a nossa coordenadora para a nossa cozinheira ajudar na preparação dos alimentos ajudar na limpeza da casa ajudar no atendimento dos assistidos então se a gente não tivesse a ajuda delas o trabalho aqui dentro seria muito mais difícil seria muito mais penoso para as nossas funcionárias então é louvável sim eu acho que nós temos é que está sempre andando caminhando juntos tem que ter sempre parceria a parceria é fundamental porque sozinho nós não chegamos a lugar nenhum não não tem como é lógico que na hora de dar um curso tem que ser um profissional uma pessoa que esteja habilitada para isso na hora de mexer numa área jurídica tem que ser um profissional na hora de mexer com assistência social fazer um laudo técnico tem que ser um profissional da assistência social mas no dia a dia da instituição se não fossem os voluntários seria muito mais difícil e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma